A partir de junho, a UBS da Coab passa a funcionar até a meia-noite. O anúncio foi feito pelo prefeito Lucas Pocay durante a visita à unidade de saúde na manhã de quarta-feira, dia 19. Será um pronto atendimento, igual o do UFRA, para atender a população de toda a região, desde aqui da Coab, da Vila Odilon, também do Itamaraty, da Nossa Senhora de Fátima, de todos os bairros adjacentes. Então nós viemos hoje para conhecer melhor o local, planejar melhor o local, para que a população seja melhor atendida. Eu, para mim, aqui como paciente, né, que já estou idosa, de vez em quando estou passando médio, fazendo exames, fazendo estudo, né, para mim é bom. A senhora pode sair da Vila Margarida, tem a opção de ir lá na UPA, tem a opção de ir lá no Postão e tem a opção de vir aqui na Coab também. Também, é, então. É uma boa, então. É uma boa, eu acho. A ampliação do horário de atendimento, que atualmente vai até as 19 horas, é um dos compromissos de campanha cumprida por Lucas Pocay. Hoje, aqui no Posto da Coab, nós pudemos ouvir muitas pessoas, algumas reivindicações, alguns problemas, e também já estudarmos a implementação do pronto atendimento até as 24 horas, que nós temos o compromisso de fazer isso nesse primeiro semestre. Então, já viemos ver aqui a estrutura, o que será necessário de reformas, e já começaremos a andar nesse projeto, nesse planejamento, nessa implementação, que vai amenizar e vai atender uma grande região. A população de Orins pode confiar no nosso trabalho e que nós estamos abençoados por Deus para fazer o que todo mundo está esperando, que é uma cidade boa de se viver, de se morar e de futuro. Nesses primeiros 100 dias de governo do nosso prefeito, essa mudança veio a melhorar muito a questão da humanização do atendimento e da valorização dos nossos munícipes, dentro da nossa unidade aqui de saúde, prestando o atendimento da melhor maneira possível aqui dentro da unidade da UBS Coab. O nosso prefeito está realmente trabalhando em prol, vendo as nossas necessidades, acompanhando e realizando a resolução de forma rápida e eficiente. É isso que nós estamos muito contentes e estamos bastante motivados, porque é uma nova mudança e um novo Orins que está acontecendo. Governo de Orins, construindo um novo futuro.